Oi minha amiga, seja muito bem-vinda aqui no meu canal, mais uma vez você aqui comigo, eu estou muito feliz com vocês Vocês estão me dando muita energia, muita força para continuar aqui trazendo esses conteúdos, esses passo a passo para vocês Obrigada mesmo de coração, viu meus amores? Bom, se você ainda não me conhece e é nova por aqui, muito prazer, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal E eu não quero que você perca nenhum, porque são todos muito, muito, muito legais Combinado minha amiga? E deixa um like aqui para mim, que isso é muito importante, muito importante mesmo Bora a dica de hoje, que é muito legal, está muito legal mesmo, bem bacana Que esse porta treco, peças recicláveis, tá minha amiga, que o nosso meio ambiente agradece Então, ele é feito de que? De garrafas pet, no caso esse aqui é de desinfetante Calça jeans velha e palitos de sorvete, está vendo? Garrafa pet e palitos de sorvete Não é lindo? Eu amei esse daqui, eu vou fazer mais vários desse aqui, para me colocar no meu banheiro, ó Ficou muito bacana, muito bacana mesmo Mas antes do passo a passo, minha amiga, eu tenho a dica da Debbie Que é você aí, minha amiga iniciante, que está iniciando agora, está com dificuldade de vender o seu tetonato Está fazendo essas lindezas aqui, ó, mas não está conseguindo vender Porque seu problema acabou, porque eu tenho um presente para você Que é um mini curso com oito aulas, com a Karine Otto Onde ela vai te ensinar a vender o seu artesanato da maneira correta Isso mesmo, é o que você estava precisando, né minha amiga Então, aqui está, é de graça, é gratuito Só que para você receber esse presente Primeiro você vai ter que assistir o passo a passo até o final Que com isso você vai me ajudar E lá no final eu vou te explicar como você vai receber este mini curso Combinado? Então, bora passo a passo? Vamos iniciar mais um passo a passo de hoje Que é o nosso porta-treco Feito com garrafas pets e palitos de sorvete Bom, vamos precisar de fitas para decorar Florzinhas, palitos de sorvete Uma perna de calça jeans velha Tesoura, cola quente e a nossa garrafa pet A minha garrafa eu usei de desinfetante Tá vendo? Ela é mais gordinha, mais larguinha Tá vendo? Bem legal Na hora que você cortar, deixa dois dedos acima Tá? Do palito Mede o palito, aí mede dois dedos acima e corta Certo? Aí é simples Vamos começar a colar os palitos de sorvete Em toda a volta da sua garrafa Tá? Faça isso bem retinho, tá amiga? Um bem encostadinho ao outro Usando cola quente E vamos colar isso em toda a volta Vai ficar assim Ok? Muito bem É... Agora nós vamos pegar A nossa calça velha Né? A nossa perna de calça velha Vamos medir Vamos colocar a nossa garrafa Bem na pontinha E vamos medir mais ou menos uns 10 centímetros Tá bom? Uns 10 a 8 centímetros Ok? E corta Muito bem Agora o que nós vamos fazer? Vamos nesse fundo da calça Nós vamos costurar Eu costurei na minha máquina, tá? Mas você pode fazer à mão Que é bem fácil E depois na pontinha, tá vendo? Ó, você vai dobrar Fazendo uma caixinha de leite, ó Tá vendo? As duas pontinhas você cola pra dentro E depois é só virar do avesso Tá certo? Vai ficar assim Feito isso, minha amiga Nós vamos colocar a nossa calça Dentro da garrafa Tá vendo? Bem simples E vamos dobrar Pra fora Ok? Dessa maneira Ó Ficou bem larguinha Bem fofinho Tá vendo? Ó E vamos dobrar dessa maneira E vamos fazer E vamos acertar direitinho E vamos colar Você vai dobrar até onde tá o palito Tem que esconder a garrafa Tá vendo, ó Aí feito isso Vamos colando toda a volta Da calça, ó Como eu estou fazendo, tá? Não precisa ser uma coisa muito bem colada Ok? Agora vamos fazer o acabamento Eu usei essa rendinha, tá vendo? E coloquei em toda a volta E também usei na parte de baixo Pra fazer a decoração Tá vendo que fácil, minha amiga Dá pra você fazer vários desse E vender Bom Pra enfeitar Eu usei florzinhas de EVA Pronta, tá vendo? E colei Três florzinhas dessa Mas você pode colocar laço Você pode colocar o que você quiser Florzinhas de cetim Enfim Eu já ensinei várias florzinhas aqui no canal Você pode fazer a sua própria florzinha E enfeitar Tá vendo? Aí vai do seu gosto Como eu sempre digo, amiga Eu trago a sugestão E vocês podem usar a sua criatividade em cima disso Tá bom? Olha que linda que ela ficou Eu usei a minha O meu porta-treco Pra colocar as minhas tesouras Mas você pode colocar escova de cabelo Pincéis de maquiagem Também como porta-lápis Enfim, minha amiga Use mesmo E abuse da sua criatividade E seja muito feliz Espero que tenha gostado Eu vou te esperar no próximo vídeo Tchau Eita coisa mais linda, gente Eu adorei Estou apaixonada por ele E eu quero que você faça aí o seu Venda bastante Que agora com o presente que eu vou te dar Que é o mini curso com oito aulas Com a Karine Otto Gratuito Você vai aprender agora a vender essas lindezas aqui Ganhar aquela graninha no final do mês Vai ficar feliz E vai me dar um like aqui Vai deixar os seus comentários E eu também vou ficar feliz Todas nós vamos ficar felizes Então vamos lá Como eu faço deb pra ganhar esse mini curso? Simples, amiga Vou deixar o link do meu WhatsApp aqui na descrição desse vídeo Vai lá, clica Vai abrir a página do WhatsApp Você vai deixar o seu nome E dizer Eu vim do seu canal, Debbie Quero ganhar um mini curso Simples assim Na hora eu já vou te enviar As oito aulas com a Karine Tá bom, minha amiga? Então vai lá Corre Clica no link Que eu já vou te mandar O seu mini curso gratuito Tá bom? Beijo no seu coração E eu vou te esperar No próximo vídeo Tchau Tchau